Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos continuidade ao nosso terceiro bimestre e falaremos um pouco mais sobre o período regencial. Porém, iniciaremos hoje o assunto que fala sobre as rebeliões regenciais que colocaram em risco a unidade do Império Brasileiro. Então, inicialmente, o autor destaca aqui que as disputas políticas entre os diversos grupos que ocupavam a administração das províncias, a fragilidade das instituições e a pobreza em que vivia a maior parte dos brasileiros ajudam a explicar as numerosas revoltas que aconteceram no Brasil durante todo o período regencial. E a maioria dos movimentos iniciados por populares e pelos líderes das classes médias urbanas tinham como objetivo combater as políticas de governo e, em alguns casos, buscar a emancipação territorial e política de determinada província. Então, aqui tem um mapa no qual mostra o local onde aconteceram as diversas revoltas regenciais no qual estudaremos a partir de agora. A primeira delas, que aconteceu entre 1932 e 1934 do século XIX, foi a Revolta dos Papamés. Inicialmente, ela aconteceu em Pernambuco e se estendeu até a província de Alagoas. E os revoltosos foram liderados pelas classes populares, pelos membros da elite agrária e por alguns militares que organizaram a reação ao governo central ou imperial. Esse movimento recebe esse nome devido ao mel silvestre, que era o principal alimento dos escravizados fugidos e indígenas, que formavam a maior parte de participantes na revolta. Também se juntaram aos revoltosos alguns pequenos produtores rurais e até senhores de engenho da região. E, como já falei anteriormente, o movimento chegou até a província de Alagoas. Então, aqui falo um pouquinho mais sobre esse movimento. Em 1934, ele foi duramente reprimido pelo presidente da província de Pernambuco, que era Paz de Andrade, o mesmo que, liderando a tropa de guarda nacional, conteve a Confederação do Equador, que também foi um movimento de emancipação política e territorial. Paz de Andrade utilizou a mesma estratégia militar, chamada de Batedores das Matas, na qual as forças militares avançavam sobre as matas, destruíam todos os ranchos que encontravam e tomavam cavalos, farinha e roças, a fim de privar os papaméis de alimentação e transporte. E, em 1935, com o fim do movimento, o governo pernambucano ofereceu anistia aos revoltosos, o perdão. Então, como a fome e as doenças haviam piorado as condições de vida dessas pessoas, muitas aderiram à proposta de anistia e voltaram a se submeter às decisões da política do governo de Pernambuco, que estava totalmente atrelado ao governo imperial. Então, o que é importante vocês perceberem nesses movimentos é onde surgiram as causas e as consequências. Outra revolta foi a Revolta dos Malês, que aconteceu no estado da Bahia. Então, aqui, de início, ele destaca que, no início do século XIX, várias rebeliões de escravizados ocorreram na Bahia. Grupos de afrodescendentes e africanos de diferentes etnias uniram-se contra a escravidão ou a precária situação que os baianos enfrentavam. E, entre 1800 e 1835, mais de 20 revoltas com esse mesmo contexto ocorreram na região do Recôncavo Baiano, como a Revolta dos Malês. Então, eles lutavam pela liberdade. Está certo, gente? Então, em Salvador, havia um grande contingente de negros, cativos e libertos islamizados, ou seja, africanos que haviam se convertido para a religião islâmica, como os haussás e os nagôs. E, em 35 do século XIX, esse contingente populacional conseguiu organizar um movimento que ameaçou o poder escravista na região. E os líderes do movimento, pertencentes a grupos majoritariamente originados das tribos nagôs, nomearam-se de Imali, que significa muçulmano. E uma particularidade desse movimento está no fato de que a etnia nagô era formada por pessoas que sabiam ler e escrever, o que os colocava em um patamar intelectual acima dos colonizadores brancos, que mal conheciam a leitura e a escrita portuguesa. E o grande objetivo do movimento era libertar escravizados, como já falei anteriormente, lutavam pela liberdade. Além disso, queriam matar homens brancos e mulatos considerados traidores e, por fim, acabar com a escravidão africana na Bahia. E, embora, gente, o planejamento do movimento tenha sido feito por meio de escritos árabes, inclusive as tratativas para a compra de armas, o movimento foi delatado antes da eclosão. E os revoltosos até tentaram iniciar o movimento, invadindo o quartel militar de Salvador, porém, as autoridades locais convocaram a Guarda Nacional, que imediatamente sufocou a revolta, onde 70 rebeldes e 10 militares morreram. Cerca de 200 afrodescendentes e africanos foram presos e julgados, todos condenados a penas severas, como açoitamento e fuzilamento. E mais de 500 escravizados foram libertos e degredados para a África, já que mantê-los no Brasil poderia significar uma nova revolta. E em razão das condições dessa viagem, o degredo pode ser considerado uma pena de morte. Então, gente, outra revolta que aconteceu nesse período foi a Sabinada, em 1835, e durou até 1838, aproximadamente. Então, dois anos depois da Revolta dos Malês, outra revolta teve início, que foi a Sabinada, e justamente em território baiano. E esta foi motivada pela recusa da população local em aceitar os governantes importes pelo governo central. Além disso, ocorriam boatos de que os baianos seriam convocados para lutar como combatentes nas revoltas do sul do Brasil. Possibilidade esta que incentivou um grupo de militares baianos a se rebelar. Então, liderados pelo médico e jornalista Francisco Sabino Vieira da Rocha, por isso aí, o nome Sabinada, integrantes das classes populares e das camadas médias urbanas lutaram em prol da proclamação de uma república baiense. Então, observe que o movimento era separatista. Então, para divulgar suas ideias, os revoltosos utilizaram o jornal Novo Diário da Bahia e conseguiram dessa maneira mobilizar uma multidão de pessoas a favor do mesmo objetivo. E em novembro de 1837, os revoltosos tomaram Salvador, proclamaram a república baiense e declararam que a Bahia estava separada do Brasil até que Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. O que aconteceu após isso? O governo regencial reagiu enviando forças navais que cercaram Salvador. Alguns rebeldes ofereceram liberdade aos escravizados desde que lutassem em defesa da república. E essa atitude provocou os senhores de escravizados que decidiram apoiar o governo regencial contribuindo com a perda da força do movimento. A ocupação de Salvador promoveu pânico entre os moradores pois as tropas do governo atearam fogo em bairros inteiros da capitania ou melhor da capital para expulsar os rebeldes de seus esconderijos. E como resultado houve mais de 1.200 mortes e quase 3.000 presos e os líderes que sobreviveram entre eles o doutor Sabina foram expulsos da Bahia. Então gente outro movimento foi a balaiada que aconteceu nas províncias do Maranhão e do Piauí e esse movimento aconteceu entre os anos de 1838 a 1841. Então o movimento não pode ser analisado apenas do ponto de vista de uma das províncias participantes pois não havia um objetivo comum entre elas e a balaiada ela expressou diferentes interesses dos grupos sociais que compuseram o levante nessas regiões. Então no sul do Maranhão e no Piauí o movimento foi travado entre os conservadores grupo composto principalmente de grandes fazendeiros produtores de algodão e de gado bovino e os integrantes das camadas médias urbanas aliados aos Bentivis que apresentavam um caráter liberal. Então os Bentivis integravam a ala exaltada do partido liberal e receberam essa denominação em razão do jornal que utilizavam para divulgar sua ideologia o Bentivis. e a rivalidade entre liberais e conservadores envolvia questões políticas pois os conservadores estavam no poder e tinham apoio do governo central enquanto os Bentivis pretendiam alterar a situação política local. Já no leste do Maranhão o levanto foi organizado por vaqueiros artesãos e pequenos proprietários denominados balaios e a origem desse nome está na profissão de Manuel Francisco dos Anjos Ferreira fabricante de cestos e um dos líderes do movimento. A ele se juntaram o afrodescendente Cosme Bento que foi líder de 3 mil escravizados e o vaqueiro Raimundo Gomes apelidado de cara preta. Então gente eles lutaram contra o monopólio ou melhor o domínio do comércio praticado pelos portugueses em São Luís o poder dos grandes proprietários e o recrutamento forçado obrigatório aos homens para integrar as tropas de linhas ou melhor de linha do exército. Então uma aliança promovida entre os balaios e os bentivis levou a ocupação de Caxias a segunda maior cidade maranhense da época e coube ao governo agencial mais uma vez reagir enviando tropas da Guarda Nacional para conter a revolta e o presidente da província futuro duque de Caxias Luiz Alves de Lima e Silva foi o responsável por reprimir o movimento e a repressão caiu principalmente sobre os escravizados os libertos e os balaios que eram as camadas menos favorecidas daquela sociedade os bentivis e os líderes balaios colaboraram na delação do movimento e por isso foram perdoados tá certo gente então pessoal outros movimentos foram a cabanagem e a revolução farroupilha ou dos farrapos tá além né da guerra dos cabanos que aconteceu em Alagoas e Pernambuco porém eu irei mandar vocês pesquisarem posteriormente tá então na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre esses três movimentos e também destaca um pouco sobre as mulheres nas revoltas regenciais e sobre o fim do período regencial tá certo gente então bons estudos boa atividade e até a próxima tchau tchau tchau